Tudo que eu preciso eu encontro lá O menor preço e tudo para o meu lar Eu já sei onde comprar, vou na Castro Supermercado Castro, Supermercado Castro Qualidade e economia é no Castro Supermercado Castro, Supermercado Castro Satisfação do cliente em primeiro lugar Supermercado Castro, tudo em um só lugar Supermercado Castro